Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho uma dica de cabelo. Raramente estamos trazendo dicas de cabelo hoje, mas hoje vai ter porque tem muita gente pedindo aqui nos comentários dos últimos vídeos. E a dica de hoje, gente, vai ser um truque de shampoo. Bom, se você quer potencializar o efeito do seu shampoo, saiba que você consegue fazer isso de uma forma muito fácil, gente, utilizando apenas dois ingredientes na hora da lavagem. Você vai pegar aí, toda vez que você for lavar o cabelo, colocar num potinho a quantidade que você vai utilizar de shampoo e vai deixar ele muito mais potente, tá bom? Aí você pergunta, não posso fazer isso com vidro todo, pra toda vez que lavar o cabelo não precisar fazer isso? Não, gente, o ideal é que vocês façam dessa forma, tá bom? E não vai dar trabalho nenhum, rapidinho vocês vão deixar no ponto correto que tem que ser. Aqui eu tenho óleo de rícino. Você sabia que na lavagem você consegue potencializar ainda mais o efeito do óleo de rícino no cabelo? Principalmente pra você que tá sofrendo aí com queda de cabelo, caspa, entre outros, tá bom? Porque fortalece o fio, ajuda aí o couro cabeludo a desentopir também aqueles folículos que acabam atrapalhando, impedindo o crescimento saudável do fio, gente. Coloca meia tampinha que já é o suficiente, nada mais do que isso, olha só. Coloquei aqui meia tampinha, tá vendo? Bom, e não para por aí, gente. Se você quer ver teu cabelo brilhoso, deixa eu te mostrar esse segredo. Esse é o segredo de quem quer ter um cabelo brilhoso sem frizz após a lavagem. Uma vez que você fizer isso, tenho certeza que você vai querer fazer sempre. A solução fisiológica, que é o soro fisiológico, ajuda aí a manter os teus cabelos aí mais brilhosos, dando aquele aspecto de cabelo de salão que a gente gosta, né? A gente que é mulher, a gente adora. E presta atenção na quantidade que não pode ser muito, tá bom? Pouca quantidade já é o suficiente. Coloca aí uma colher de chá apenas, até também pro teu shampoo não ficar muito aguado. Agora é só a gente dar uma mexidinha, olha só. Após colocar os dois ingredientes, você vai mexer assim como vocês estão vendo, pra que você possa aí utilizar na hora da lavagem. E não tem segredo pra usar o shampoo, gente. Você vai usar ele como você já faz de costume, tá bom? Da forma mais convencional possível. Faz aquela primeira lavagem, se tu faz duas lavagens, a segunda lavagem também. E quando secar, você já vai perceber um cabelo muito brilhoso, muito sem, e sem frizz também, tá bom? Se é o que te incomoda, você já vai perceber logo na primeira vez, esse truque é excelente. Gosta de dicas de cabelo? Se quer ver mais vídeos como esse aqui no canal, escreve, eu quero, aqui nos comentários que a gente vai trazer, caso tenha bastante pessoas que queiram mais esses truquinhos de dicas de cabelo. Se é nova por aqui, se inscreve, ativa as notificações, compartilha com aquela amiga que adora diquinhas de cabelo também. Beijo grande a todos, até um próximo vídeo.